Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Abril é o mês da mobilização pela promoção da saúde e da qualidade de vida. Como você cuida da sua saúde? Comer bem é um hábito importante, capaz de prevenir doenças, mas muitas vezes não está na nossa lista de preocupações. A alimentação saudável é tema dos Cenas do Brasil de hoje. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Eduardo Nilson, coordenador interino de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, e Luísa Lima Torquato, representante do Conselho Federal de Nutricionistas. Obrigada pela presença de vocês nos Cenas do Brasil. Os pais falam para os filhos, os médicos dizem para os pacientes, você precisa comer bem. Mas o que isso significa? Antes de começar nosso debate, vamos ver uma campanha feita pela Multirio, a empresa municipal de mídia educativa do Rio de Janeiro com adolescentes. É o rap da alimentação saudável. Vem cá, meu irmão, vou te contar Esse rap eu fiz agora pra te mostrar E da alimentação eu vou falar Essa surpresa Com vermelha é tendência, é bem mais que obrigação Se limpa da inteligência Chega de latado, chega de cultura Pula, cera, fruta, legume e verdura Pra quem é tudo doce? Pra quem é tudo chiclete? Essa é a tua missão Com a alimentação, meu irmão É a sua missão Fui Vem cá, meu irmão, vou te contar Esse rap eu fiz agora pra te mostrar E da alimentação eu vou falar Essa surpresa Com vermelha é tendência, é bem mais que obrigação Se limpa da inteligência Chega de latado, chega de cultura Pula, cera, fruta, legume e verdura Pra quem é tudo doce? Pra quem é tudo chiclete? Essa é a tua missão Com a alimentação, meu irmão É a sua missão Fui Vem cá, meu irmão, vou te contar Esse rap eu fiz agora pra te mostrar Chega de latado, chega de cultura Pula, cera, fruta, legume e verdura Vem cá, meu irmão, vou te contar Esse rap eu fiz agora pra te mostrar Chega de latado, chega de cultura Pula, cera, fruta, legume e verdura Eduardo, o rap da alimentação saudável já deu a dica Menos doce, menos fritura, menos enlatado E é isso que os pais dizem pros filhos Mas é só isso Alimentação saudável é o que? Alimentação saudável é um conjunto Na verdade é uma alimentação diversificada Com todos os grupos alimentares Pegando grãos, cereais Frutas, verduras, carnes, lácteos Todos esses grupos E de acordo com a própria característica cultural Porque cada lugar, cada cultura Tem que ser respeitada E é muito importante Inclusive a questão da própria modernidade Trazer isso numa linguagem diferente Como agora o rap Traz isso mais próximo E principalmente tendo em vista que é um público Que é muito vulnerável e muito especial Que é dos adolescentes Que os adolescentes brasileiros Inclusive estão entre aqueles Aqueles grupos populacionais Que estão comendo pior Dentro de todos Então acho que é um resgate mesmo E trazendo isso a facilidade A diversão que tem na alimentação Que é alimentação boa É alimentação divertida E que faz você feliz O adolescente é o mais difícil, né Luísa? Mas o brasileiro em geral Ele se alimenta bem? Ele tem uma alimentação saudável? É, assim O que a gente Vem passando por um período de transição Alimentar e nutricional E os estudos mostram Que ainda há uma prevalência de desnutrição Mas existe uma preocupação Que a gente precisa ter com a obesidade Com as doenças crônicas Na verdade esse valor De dois a cada Três crianças têm excesso de peso E metade dos adultos Já tem excesso de peso também Então a gente tem que compreender isso E tem que se atentar a essa questão E a questão alimentar A gente tem visto Que a população Ela, sim Ela consome alimentos Que a base da alimentação do brasileiro Ela ainda é De alimentos minimamente processados In natura O arroz O feijão A carne As hortaliças Elas estão presentes Mas a quantidade de alimentos Ultraprocessados Industrializados Alimentos riquíssimos Cozinha açúcar Sódio Gordura saturada Eles também estão muito E cada vez mais presentes Na alimentação também Então a gente tem que se atentar A quantidade de fibras Por exemplo Que a gente tem reduzido O consumo Então assim A gente está Num período de transição Que a gente precisa se atentar A essas questões Eduardo, como a Luísa falou Tem várias doenças aí Que estão associadas A alimentação não saudável Saudável ou não saudável Ela já apresentou alguns dados Mas o que a gente pode falar Sobre a evolução dessas doenças? Em geral Essas doenças Vêm aumentando Na população brasileira Tanto os brasileiros que adoecem Quanto os que morrem Então isso É uma preocupação grande Como a Luísa falou Nós temos isso crescente Em todas as faixas de idade Das crianças aos adultos Pegando a parte específica Do excesso de peso Da obesidade Aí junto com isso Nós temos as outras doenças Crônicas principalmente Diabetes Hipertensão Doenças cardíacas Doenças renais Até cânceres É importante trazer Que a alimentação Ela é um fator de risco Mas é um fator de proteção também Você pode olhar O copo meio cheio Meio vazio Mas na verdade É que Ao mesmo tempo Que nós temos alimentos Que são maléficos Outros que são benéficos E são protetores Então nesse sentido Que nós temos a população E nós sabemos Que os brasileiros Apesar dessa alteração toda Que foi falada De cada vez mais Incorporar alimentos industrializados Nós ainda temos Muito mais Os alimentos básicos Na nossa dieta Essa dieta tradicional Que é a do feijão com arroz Os complementos Mas inclusive Dos alimentos Que são típicos De cada região E isso é que tem que ser fortalecido Que por isso Vai preservar A cultura A identidade Mas preservar a saúde Também dando mais saúde E inclusive pegando Desde criança É importante isso Desde a formação Do hábito alimentar Acho que Por isso que nós Trabalhamos os programas Desde o aleitamento materno Seguido da introdução Da alimentação complementar Porque quando a criança Continua o aleitamento materno Depois dos seis meses Ela já vai introduzindo Os alimentos E é aí que se dá A formação do hábito É muito importante Porque se a criança Foi exposta cada vez mais cedo E é o que infelizmente Vem acontecendo A bebidas adoçadas Refrigerantes Outros alimentos Que são inadequados Inclusive com excesso De exposição A açúcar e sal Principalmente Formam inclusive um paladar Que futuramente vai ser Um adulto Que vai ter Essa mesma preferência De paladar Já se sabendo De todas as implicações Que o excesso de consumo De açúcar e sal Vão ter Inclusive como fatores De risco para doenças Aí nós vamos ter Adolescentes Inclusive vai ter Um problema sério Que é de precocidade Maior Inclusive de desenvolvimento De doenças Quero dizer Doenças Tidas como doenças Já de pessoas mais velhas Com a própria hipertensão Diabetes Cada vez mais Vai havendo Uma precocidade Sem falar Na própria obesidade De excesso de peso A ponto de metade Da população adulta Atualmente ter Excesso de peso É Luísa O Eduardo citou Sal, açúcar Eu acho que a gente Pode associar aí O óleo também E a gente sabe Que eles são mesmo Vilões da alimentação Mas tem uma questão Cultural eu acho Do consumo desses produtos É assim O uso A utilização Do sal Ela tem Nas preparações culinárias Ela está presente O sal O óleo Para você realizar Essas preparações Você precisa utilizar Esses ingredientes O que a gente precisa Se atentar É que a quantidade Desses ingredientes E utilizar tudo Com muita parcimônia Com moderação Às vezes Não precisa ser frito Daquela quantidade De óleo Ou utilizar Uma gordura Pensar em que tipo De gordura Que você está utilizando Que tipo de óleo Que você está utilizando E aí Consumir tudo Com muita parcimônia Eles estão presentes Para a alimentação Ela ficar gostosa Ela não é Sem sal Ela não é Sem gordura Mas Você precisa Se atentar Com relação À quantidade Que você coloca ali A alimentação saudável É na verdade Um hábito Deve ser ensinado Pelos pais Pelos professores Nós vamos agora Assistir um vídeo Produzido pela redação Da TVNBR Sobre iniciativas Para ensinar Boas práticas alimentares Nas escolas Para essa turminha Conhecer e experimentar Novos alimentos É pura diversão Quem gosta de comer tomate? Nessa creche municipal De Santo Antônio Do Descoberto Em Goiás Os alunos Aprendem desde cedo A conhecer frutas E verduras E acabam tomando gosto Por uma alimentação Mais saudável As frutas São Saudáveis Mesmo as pequenas Quanto as grandes As pequenas São mais saudáveis Do que as grandes Nessa faixa etária Nós trabalhamos E futuramente Eles vão ter Uma outra mentalidade Que nós adultos Hoje não temos E a horta Feita pelos próprios Estudantes E professores Também estimula O aprendizado A creche Participa do projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia Financiado pelo Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação FNDE E desenvolvido Pelo Centro De Excelência Em Turismo Em Turismo Da Universidade De Brasília Em mais de 500 Municípios De todo o país O projeto Educando Corte Escolar e Gastronomia Ele tem o objetivo De formação De agentes Que são agentes Que vão levar O projeto Para o seu município Ou o seu estado E vão aplicar As técnicas Que a gente utiliza Nas formações Presenciais Nas formações No ambiente virtual De aprendizagem Depois de passar Pelo curso De formação Do projeto Professores E equipe pedagógica Se tornam Verdadeiros multiplicadores Desse conhecimento Para a comunidade local Na cidade De Santo Antônio Do Descoberto Por exemplo Todas as escolas Municipais Já contam Com uma horta Como essa A gente pede O envolvimento Da comunidade Para que também Esse ensino De alimentação Saudável De educação alimentar Nacional Ele saia também Do ambiente da escola Nessa outra creche Da cidade As crianças Também aprendem A se alimentar bem E de forma sustentável Com incentivo De historinhas E novas receitas Dessa vez Provaram Um churrasquinho De frutas Quando chegar em casa Eu vou ensinar A mamãe de vocês Fazerem churrasquinhas Esse churrasquinho É saudável Vocês podem comer À vontade Faz bem Para a saúde Tem todas as proteínas Vitaminas Que vocês vão precisar Para ter que corte E saudável Aqui ó O seu churrasquinho Sim Os pais Já notam A diferença Em casa Ela não conhecia As verduras As frutas Hoje ela identifica Onde ela vê Ela fala Mãe olha ali É uma maçã É um tomate A alimentação Dela também Ela agora Já Ela tem a preferência Dela por algumas Frutas e verduras Mas quase todas Assim a alimentação Dela faz parte Todo dia Ela come Aqui na creche Principalmente também É incentivada Pelos professores E pelos coleguinhas Vendo o coleguinha comer Ela quer comer também Os professores Os diretores Os alunos Cada escola A gente faz a formação E eles levam para dentro da escola E lá Eles fazem o projeto acontecer E isso tem feito a diferença Eduarda a gente já falou Que a educação alimentar Ela tem que acontecer Desde pequeno Porque comer bem É um hábito Esse trabalho educativo Nas escolas Ele é sistemático O governo desenvolve Esse trabalho Sistematicamente Nas escolas Sim desenvolve E é essencial Porque a escola É um ambiente Que é um ambiente Promotor da saúde Como um todo Incluindo isso Alimentação saudável Então cada vez mais Tem que realmente Engajar os alunos nisso Desde pequenos Desde a crédito A experiência Mostrada no vídeo É muito importante Porque mostra Inclusive aproxima Os alunos A questão do alimento Como é que ele é produzido Isso dialoga Com toda uma discussão Que vem inclusive Mundial no Brasil Porque é trabalho O sistema alimentar Como todo alimento Não é só Quando você chega E ingere ele O alimento E tem toda uma história E cada vez mais Isso amarra Inclusive Você consegue Ligar disciplinas A questão da sustentabilidade Vai estar ligada a isso E o foco Para a criança Principalmente O foco não tem Que ser nutrientes É no alimento mesmo Trazendo essa riqueza Trazendo essa questão Da cultura E outro ponto importante Também que as próprias crianças Muitas vezes São formadoras de opinião Para as próprias famílias Que uma criança Com hábito alimentar Às vezes influenciada Às vezes pela escola Conseguem inclusive Incidir sobre o hábito alimentar Da família E reverter coisas Que são indesejáveis Ou menos saudáveis Então toda essa construção É muito importante Aí você aliando E está cada vez mais Trazendo a educação alimentar E nutricional Essa discussão Da alimentação saudável Dentro de todas As outras agendas E com essas agendas Complementares também Quando se tem esse contato Com a horta Com a preparação do alimento Isso tudo Traz uma naturalidade E aproxima a criança Do próprio alimento E mostrando que É uma discussão grande Que a alimentação saudável Não há alimentação distante De todos nós Não há distância do dia a dia É uma coisa Que tem que ser muito próxima E cultivar isso Desde criança É muito importante Justamente para reforçar isso Principalmente pensando Na geração à frente E não deixando de ser Estratégias também Né Luísa Porque criança não é fácil Não gosta disso Não gosta daquilo Mas aí eu acho Que vem uma coisa importante Que é A vivência familiar Da alimentação Por exemplo O exemplo dos pais Tornar a alimentação Um ato social Seria alguma coisa Nesse sentido Sim, com certeza Nesse ambiente familiar É muito propício Para a construção De hábitos alimentares melhores Então quando você Se alimenta à mesa Com a sua família Você partilha O que aconteceu No seu dia Tem uma troca De saberes Uma troca de conhecimento Nesses momentos Você está passando também Informações sobre os alimentos Informações sobre a sua história A sua história A sua história com a comida Que você está comendo Sem atenção E concentrado em uma outra Numa outra questão É concentrado na TV E sem prestar atenção Naquele alimento em si Então acaba que Esse espaço familiar Ele colabora Ou não Com essa construção De hábitos alimentares melhores Então é importante Então é importante As famílias se conscientizarem Com esse papel de formação Dentro da casa E essa questão do exemplo Da convivência Eu acho que do exemplo É importante, né Eduardo? Porque eu tenho amigas Por exemplo Que ficam ali Com os filhos pequenos Você tem que comer isso Você tem que comer aquilo Mas o próprio pai não come Aí é difícil A criança entender Que ela precisa comer, né? Com certeza O exemplo é essencial E aí isso vai Dentro de casa E fora de casa Todo exemplo E aí tem a ver com o ambiente Voltando aqui Só da própria escola Se você tem uma cantina escolar Que oferece Só alimentos inadequados Como frituras Refrigerantes E às vezes Só oferece a fruta Você não tem nenhum estímulo Isso que acontece Da mesma forma Aqui em casa Os pais Eles têm que aderir Porque na verdade Essa dieta Não é uma dieta É uma alimentação saudável Ela vale para todos É que É para criar Não é para prevenir doenças É para você ser saudável Ser mais ativo Ser mais produtivo Desde a criança Até o adulto Então trabalhar tudo isso junto E uma coisa que eu não falei Até pensando na própria escola É importante Em termos de outras políticas Outros programas Que é Outras formas Inclusive de desenvolver A questão da relação Com a agricultura Que tem no nível local Porque a gente sabe Que muitas vezes Os circuitos locais Principalmente para frutas Hortaliças Eles estão muito mais próximos E isso é importante Inclusive de incentivar Esses agricultores Nas feiras e tudo mais Mas mesmo no nosso nível de governo A gente tem essa possibilidade Na própria merenda escolar Quando tem obrigatoriedade De 30% Adquirida A agricultura familiar Isso também Estimula os circuitos locais Mas estimula os circuitos locais Que estão voltados Para esses alimentos saudáveis E para o modo de produzir Que é sustentável Então tudo isso se encaixa E cada vez que isso se encaixa Também com o próprio tema Com o currículo escolar Com o aprendizado Que vem sendo Você vai reforçando Cada vez mais E isso vai criando Um círculo virtuoso Que nós queremos Sustentabilidade e saúde Luísa, tem algum comentário Sobre isso? Não, enfim Ele trouxe de uma forma Muito feliz Que a alimentação Ela precisa pensar Em todo um sistema alimentar Que vai desde Da produção de alimento Do solo Da água Que é utilizada Até, enfim A parte Do abastecimento A comercialização O consumo Pós-consumo E tudo isso Precisa ser Cuidadosamente pensado Para que você tenha Uma alimentação De qualidade O sistema alimentar Na sua integralidade Ele precisa ser Considerado E as escolhas Que você faz Em cada etapa Do sistema alimentar É uma escolha Política É uma escolha Que vai refletir Em bons hábitos alimentares Eduardo O Ministério da Saúde Tem um guia alimentar Para ajudar o brasileiro A entender mais Sobre alimentação A se alimentar melhor Como é que ele funciona? Explica para a gente Onde é que ele está disponível Como é que ele funciona? Como todos os materiais Que o Ministério produz Primeiro, todos são públicos Infelizmente, nós não temos A possibilidade de produzir Um por habitante Do país Mas Existe no próprio portal Do Ministério No saúde.gov.br Vamos encontrar na parte De publicações O guia alimentar Para a população brasileira Assim como todos os outros As publicações Que o Ministério Ele produz Mas é importante destacar Em relação ao guia Porque ele traduz Muito dessa que nós discutimos No primeiro bloco Todas essas mudanças Que o Brasil vem passando Tanto em termos de desfechos Na própria saúde Que é Esse adoecimento Com doenças crônicas Crescimento Do excesso de peso Obesidade e tudo mais E por outro lado O que vem tendo As transformações No acesso a alimentos E que alimentos O brasileiro vem consumindo Cada vez mais Então por conta disso O Ministério Decidiu Por inclusive Fazer uma orientação No próprio guia alimentar Que é diferente Dos guias alimentares Que normalmente Que o próprio guia alimentar Anterior tinha Mas que traduzia muito Que os outros guias alimentares Traziam Que era um guia Fechado na questão De nutrientes E o que se viu Que nós precisamos Agora é resgatar O alimento Porque nós sabemos Que é possível Ter uma alimentação Saudável Comendo alimentos In natura Alimentos básicos Alimentos com mínimo processamento E cada vez mais As transformações Estão muito ligadas Ao quanto vem Substituído Essa alimentação Que é mais saudável Por outra alimentação Que é muito rica Justamente em alimentos Que são muito mais Agorindo de um processamento Industrial Com inclusão Inclusive de aditivos De outros Componentes químicos Que até descaracterizam A relação dele Com o alimento mesmo Então nós temos aqui Mostrando O guia alimentar Para a população brasileira Que é essa publicação Riquíssima Que traz justamente Essa visão E ao contrário Como eu dizia O guia alimentar Que não é baseado No nutriente Ele é baseado No alimento E o que justamente É uma discussão Que é do alimento De verdade Que está sendo muito Falada hoje E realmente É o que acontece Que nós estamos Cada vez substituindo Alimentos Por preparações Por produtos Alimentícios Que tem algum Muito diferente Se você comparar E por isso mesmo Ele tem Um olhar Que é do grau De processamento Que é mostrando A diferença De você ter Um abacaxi Você começa Com processamento Que vai ter Um abacaxi enlatado Que já é um produto Processado Que mais Ele é um conservo De abacaxi fatiado Descascado Com açúcar Mas você pode Ter um suco Em pó de abacaxi Que tem um percentual Mínimo de abacaxi Na verdade O sabor Pode ser um sabor Artificial Ele tem excesso De açúcar Tem outros problemas Todos Então tudo isso É uma cadeia De coisa E você pode traduzir Isso em vários Outros tipos De alimentos Por exemplo Do milho Em espiga Um salgadinho De milho Que você tem O grau De processamento Aumentando E cada vez mais Você vai se distanciando Daquilo que é O próprio alimento Inclusive dos nutrientes Que aquele alimento tem E além disso Tem uma coisa muito importante Que a Luísa trouxe Que é justamente Que a escolha Do alimento Ela traz Toda uma decisão Que está relacionada A como aquele alimento Foi produzido E como você vai ingeri-lo Porque se você for pensar Eu vou comer Na frente do computador Eu vou comer no carro Já te direciona Para um tipo de alimento Que vai ser talvez Um sanduíche Alguma coisa Que você vai comer Muito rapidamente E fazendo outra coisa Ao mesmo tempo Mas um alimento Que é ingerido à mesa Com a família Tem uma característica Completamente diferente Que até nós imaginamos A figura Que é uma família Reunida Com os pratos Toda aquela diversidade De alimentos Da salada Ao arroz Feijão A carne Os verduras Tudo mais E isso cria Inclusive Toda essa questão Que chama de comensalidade Ela traz outro olhar Para a alimentação Que a alimentação Ela vai muito Ela vai desde a produção Ao preparo Porque aí tem a questão Inclusive Que o guia traz de volta Tenta enriquecer A questão do ato De cozinhar Que o ato De cozinhar Também é um ato político É um ato Que você escolhe Seus alimentos Então Tem toda uma cadeia Que você produz O alimento Mas aí você tem Que gerar esse acesso Você conseguir Comprar aquele alimento Que é o adequado Que é o mais saudável Você preparar aquele alimento Da forma mais saudável Como a Luísa falou Cuidando muito Com a questão dos ingredientes Mas cuidando Dos próprios ingredientes Culinários Que entra na preparação Para fazer a comida gostosa De usar o sal A gordura O açúcar Mas também Lembrando que a gente Tem uma diversidade cultural No Brasil Que permite que você Tenha muito mais Outros temperos Inclusive o sal Não é um único tempero Você tem cebola Tem alho Tem N temperos Em folha Tudo isso deve ser usado Cada vez mais Para enriquecer Inclusive no sentido Que se você tem um hábito Que é muito rico em sal Você pode reverter Isso inclusive Cada vez vai tirando Um pouquinho Que a nossa sensibilidade Sensorial Inclusive não permite Então se você tirar Um pouquinho Um pouquinho Daqui a pouco Você está com a comida Que você não sente A diferença no sabor Mas você pode substituir Por outras coisas E fazer todo um alimento Que é saudável Que é diversificado E trabalhando toda essa questão Então o guia traz isso E complementarmente Eu gostaria de apresentar Uma publicação Que é complementar Que é dos alimentos Regionais brasileiros Porque na medida Que você valoriza Esses alimentos In natura Nós temos que considerar Também que o Brasil É um país riquíssimo Em termos de biodiversidade De disponibilidade De alimentos E de cultura E o próprio guia alimentar Ele traduz isso De uma forma geral Porque ele não pode Trazer a regionalidade Mas ele traz isso Em algumas porções Quando pega as refeições Quando pega os Exemplos de grupos alimentares Mas isso é aprofundado Nos alimentos regionais Porque ele mostra Com a alimentação regional Do norte, do nordeste Do centro-oeste Do sudeste, do sul Você tem muitas opções De frutas, de hortaliças De verduras E você pode fazer Muitas combinações Que são riquíssimas E inclusive isso resgata O que é a cultura brasileira A diversidade E inclusive resgata O que é essa cultura Essa coisa que é Nossa do Brasil De conseguir fazer Então nós conseguimos Fazer uma alimentação saudável A pesquisa de orçamentos familiares Quando fez as descobertas Que para nós eram preocupantes Ao mesmo tempo Que cada vez mais Consumindo menos alimentos básicos Mais alimentos processados Mas se viu Por outro lado Que 20% da população Consegue comer Aquilo que nós preconizamos Então por isso Nós temos que preconizar O alimento Como centro Da alimentação saudável E a partir daí Trabalhar Que é possível fazer isso É possível resgatar Toda essa questão Que vai Da obtenção do alimento Para o cultivo Preparo E a ingestão do alimento Porque aí você vai conseguir fazer Reverter inclusive Todo esse cenário Que nós temos hoje Para ter uma população Cada vez mais saudável E Luísa Muitas vezes a gente vê Alguns alimentos regionais Alguns pratos tradicionais De algum Enfim Das infinitas regiões E a gente acha Que é uma coisa pesada Que aquilo não é saudável Mas dá para conciliar Esse cardápio aí Sim, sim Com certeza É como eu falei antes Dá para reduzir Um pouquinho Da carne Que é salgada demais Que se utiliza E aí dá para utilizar Em vez do sal Um sal de ervas Então que você utiliza Outros ingredientes Outros temperos Que são temperos naturais E que vão dar um sabor Super gostoso A alimentação Ela está muito associada Ao prazer Então a gente não pode Tirar o prazer E a história E a cultura Que está envolvida Nessa questão alimentar Mas é importante Que nas preparações A gente saiba Usar esses conhecimentos Que a gente tem Do passado Esses conhecimentos Tradicionais Com esses conhecimentos Que a gente Científicos Que a gente tem Clareza E epidemiológicos Também Que a gente tem Clareza de que A gente não pode Continuar Utilizando De forma Demasiadamente Enfim De forma exagerada Esses ingredientes Que não são Enfim Tão bons Para a saúde E os alimentos Ultraprocessados Então quando você Cozinha Quando você Prepara o seu alimento E a base deles São alimentos in natura Ou minimamente processados Você está muito mais perto De uma alimentação Saudável Do que quando você Consume um alimento Pronto para consumo Em fast foods Em algum restaurante Que ele já vem Pronto para você comer Só colocar que são Hiperpalatáveis Então às vezes Tem alguns lugares Que se fala Até o alimento Regional Mas você compra O alimento pronto Que você foi feito Às vezes Longe do lugar Onde você Está consumindo Eu sou do centro-oeste E estou consumindo O alimento do sul Será que Tem que ser assim? Qual o custo Envolvido Nesse transporte? Qual o custo Envolvido No congelamento Desse alimento? Qual o custo Nutricional E o custo Energético O custo Da gasolina Que está sendo Consumida Da embalagem Que está sendo Produzida O lixo Que está sendo Os resíduos Que estão sendo Produzidos Para aquele Alimento Então enfim Tem uma série De fatores Que enfim Contribuem Para você ter Uma alimentação Prazerosa E não se afastar Ao mesmo tempo Da cultura Da tradição Do saborzinho Da casa da sua avó E tem a questão Da disponibilidade Também Alguma região Tem mais esse alimento Ou mais facilita Até na hora da escolha E essa questão Da escolha Dos alimentos Ela também está No guia Nutricional No guia alimentar Do Ministério da Saúde A gente vai ver agora Um trecho do programa Caminhos da Reportagem Da TV Brasil Que fala sobre Escolha dos alimentos Uma das formas Da gente Evitar o desperdício Em casa Já começa Na hora da escolha Aqui dos produtos Na gôndola E para ajudar a gente Quem está aqui A professora Rosa Especialista no assunto Né professora O tomate Que é um produto Que todo mundo consome Tem alguma dica Assim especial Para evitar Que ele Lá na geladeira Apodreça Ou que a gente Perca ele Com certeza Como você disse O momento de você Fazer a escolha Adequada Pela hortaliça É no supermercado É na gôndola No setor de FLV O tomate Ele deve estar Mais ou menos Nessas condições aqui Se ele tiver Muito vermelho O que vai acontecer Eu só compro Um tomate Nessa situação Quando eu vou Consumir no mesmo dia Então se eu for Consumir ele hoje Eu posso comprar Um assim Que esteja durinho E que não Não tenha Nenhum buraquinho Na casca Um tomate Dessa cor aqui Professora Ele duraria Quanto tempo Mais ou menos Na geladeira Olha Um tomate Nessas condições Ele dura Uma semana O ideal É que ao comprar Você não compre Quantidade muito grande Mas outro produto Que o brasileiro Gosta bastante É a batata inglesa Com certeza E quais são as dicas Para a gente conseguir Escolher uma batata Boa A batata inglesa Ela Pelas suas características Ela é plantada Ela fica debaixo do solo Debaixo da terra Então ali ela é protegida Do sol Do calor Da luz De um modo geral Então Essa proteção Garante Ela Algumas características Que são boas E você Observa O que? Se ela está Com a cor Uniforme Amarelada Se aparecer Na batata A cor Esverdeada Como essa daqui Olha Essa aqui O que aconteceu Ela foi exposta A luz E isso fez com que Ela desenvolvesse A clorofila E junto com essa clorofila Vem os glicoalcaloides Que são substâncias Naturais da batata Que pode ser aumentada E pode causar Prejuízo à saúde Das pessoas que consomem O que pode acontecer? Ela é tóxica Então tem assim Pode causar Banos mesmo Na saúde Do supermercado A gente veio Para a cozinha Do Instituto Federal De Brasília Onde a professora Rosa dá aula Junto com as alunas dela Para a gente aprender Como conservar Aqueles produtos Que a gente escolheu Lá Na casa da gente Né professora Com o que a gente Pode começar aqui? É verdade Nós vamos começar Com as dicas Para o cheiro verde Normalmente A gente encontra O cheiro verde No supermercado Dessa forma O coentro E a cebolinha Junto Então a gente Leva para casa E o primeiro passo É você separar Separar o coentro Da cebola Para conservar Os dois juntos Não é o ideal E atenção Para as dicas Depois de separar O que está estragado Lavar em água corrente Colocar de molho Em cada litro De água 5 ml De hipoclorito De sódio De 5 a 10 minutos Depois Enxaguar em água Filtrada Secar no papel Toalha Ou centrífuga E cortar Separadamente O coentro Da cebolinha Agora elas vão colocar Num recipiente Limpo e seco Né E colocar A data De De embalagem Que ela vai colocar Na geladeira E também Que consiga tampar De forma Hermeticamente Fechado Tirando De preferência O ar Dentro Aí coloca No congelador E no congelador Ela dura Mais de meses O tomate Também segue O mesmo procedimento De conservação Lavar Sanitizar E secar Mais atenção Um tomate verde A gente nunca Guarda junto Com o muito maduro O maduro Você guarda Na geladeira O verde Você pode deixar Fora da geladeira Porque ele vai Continuar amadurecendo O verde Ele vai continuar Amadurecendo E aí ele vai Ficar Na tonalidade Mais vermelha Aí ele vai Estar próprio Para o consumo Já a abóbora Tem uma dica Diferente O branqueamento Para poder Conservá-la Mais no congelador Primeiro Descasque A abóbora Depois Corte em cubinhos E aí É levá-la Para a água Fervente O tempo Que ela fica Em contato Com a água Quente É de acordo Com o tamanho Do corte Que você fez Então se a gente Cortou desse tamanho Que ela está pequena A gente só vai Deixar dentro Da panela Até levantar A fervura Após a colocação Dela Então a água Começou a ferver Novamente A gente vai Retirar imediato E colocar na água Gelada Depois É só escorrer Para retirar O excesso De água E colocar Num recipiente Seco E fechado Para ir ao congelador Dura até Três meses Dessa forma E o mesmo Pode ser usado Em outros legumes Como cenoura E batata Eduardo A escolha A higienização O preparo Dos alimentos Tudo isso Tem a ver Com sustentabilidade Da nossa alimentação Que é uma recomendação Do guia Sim Tem toda a relação Inclusive É importante destacar Que o dia mundial Da saúde Que é a própria Organização mundial Da saúde O tema que foi escolhido Foi o alimento seguro E aqui no Brasil Nós expandimos Para tratar Alimento seguro E saudável Agora no mês de abril Como um todo É muito importante Porque aí vem Várias questões Que vão da produção Mas também Inclusive na manipulação Que os mostram muito bem A importância De se manipular Corretamente os alimentos A questão da higiene É um ponto essencial Porque apesar De todos os avanços Que nós temos Infelizmente ainda tem Muita doença Transmitida por alimento E isso deve ser evitado E grande parte disso Tem relação Desde a produção Mas também com a própria Manipulação E a gente pode ver A importância De ter a condicionar Corretamente Aquilo que tem que ser Cozido Manter cozido Aquilo que tem que ser Congelado Manter congelado Os próprios alimentos Frescos Como conservar melhor E trazer tudo isso Porque a gente tem Essa oportunidade No Brasil Essa diversidade toda Inclusive sazonal Que nós falamos Várias vezes Dos alimentos regionais Inclusive nós vamos ter Muita coisa Que tem alimento Que é específico De uma estação Aproveitar mesmo Porque o alimento Pode ser caro Em uma estação Mais acessa Mas melhor Em outra Que o alimento Está mais barato A época da manga A época da acerola A época de tantas Outras frutas E aproveitar isso E em cada região Vai ter suas frutas Específicas E eu acho que Esse é o grande segredo E a grande riqueza Que a gente tem Porque você não vai Enjoar de alimento Bom em nenhum momento Então Luiz A gente recebeu Uma pergunta por e-mail Ela é da Marina Santos De Porto Seguro Na Bahia E que tem a ver Com essa questão Da escolha dos alimentos Ela diz o seguinte A gente ouve falar Que os agrotóxicos Na comida Podem causar câncer É verdade? Como tem uma alimentação Agrotóxico? Realmente essa questão Do agrotóxico É uma preocupação Não deixa de ser Um veneno Que a gente está consumindo Que está presente Nos alimentos Quando a gente fala De segurança alimentar E nutricional A gente quer consumir Um alimento Que não prejudique A nossa saúde E assim Realmente tem compostos Químicos Que podem ser cancerígenos Sim Enfim E causar outros tipos De males Para o corpo humano E para o corpo E assim E para a pessoa Que está produzindo Esse alimento Com agrotóxico É uma preocupação Com o consumidor Mas com a questão Do trabalhador Também Que está envolvida Nesse processo Mas a gente tem A possibilidade Da escolha De um alimento orgânico Com base agroecológica Algumas pessoas falam Ah, mas o alimento orgânico É mais caro Mas se você Vai em feiras Feiras de rua mesmo Ou entra em contato Direto com o produtor Que produz de forma orgânica E não tem Esses intermediários Que acabam cobrando E tem um lucro Envolvido Nesses intermediários Acaba que esse alimento Não é mais caro Então a gente Tem uma possibilidade Que é consumir Alimentos orgânicos E esses alimentos orgânicos E agroecológicos Eles se preocupam Não só Com um alimento De eles ser saudável E não ter agrotóxicos Eles se preocupam Com a questão Da justiça social Um alimento Que promova A biodiversidade Que promova Um ambiente sustentável Porque o agrotóxico Faz mal para a saúde Mas faz muito mal Para o meio ambiente Contamina água Contamina solo Pode tornar a terra Improdutível Enfim Então É uma série de questões Que a gente precisa Se atentar Quando a gente vai Consumir Esses alimentos Eduardo E alimentação saudável É tema de uma campanha De promoção da saúde Que o Ministério da Saúde Está fazendo Exatamente É um momento Muito importante para nós Que é um crescendo A oportunidade Inclusive aqui Pode falar cada vez mais A população Sobre alimentação saudável Como promover Uma alimentação saudável E com foco principalmente No guia Que é importante Que é falar primeiro Sobre essa campanha Toda de promoção da saúde Ela traz como um lema Uma ideia que é muito forte Que é da saúde Se cuida todos os dias E isso vale para todos Os nossos comportamentos Se você for pensar Da alimentação Atividade física Hábitos não saudáveis Como tabagismo Com consumo excessivo de álcool E vários outros fatores de risco Então é uma oportunidade E nós estamos muito felizes De ter a alimentação Como o primeiro tema A ser tratado E trazendo justamente Tudo que nós pudermos transmitir Em relação ao guia Desde a questão De como O grande princípio do guia Que nós chamamos até De regra de ouro É que a alimentação Deve ser baseada Nos alimentos In natura E minimamente processados E evitar ao máximo Os alimentos ultra processados Então eles devem fazer Cada vez menos Parte da dieta E não Contrário Que vem acontecendo Que a gente veio No movimento Que é justamente De reverter Que eles também Substituindo os alimentos Que são aqueles mais saudáveis Inclusive que tem um perfil melhor E trazem toda essa discussão Que nós vimos trazendo De que é desde o modo de produção Até a forma de consumo E aí traz outros problemas Que estão relacionados Inclusive questões como agrotóxicos Como a justiça social Que tem envolvido Na produção local E nós vamos trazer Todos esses elementos Para mostrar inclusive Como a alimentação saudável É uma coisa Que pode ser incorporada No nosso cotidiano E como muitos hábitos Que nós não percebemos Que são hábitos inadequados Eles estão relacionados Inclusive com hábitos Da nossa alimentação Isso tudo pode Deve ser revertido E é um grande momento De justamente dar Essa reviravolta De olhar adiante Cada vez mais Porque nós queremos Que o Brasil seja mais saudável É importante Porque quem vê as campanhas Todas do Ministério O Ministério Muitas vezes Tira o Ministério da Doença Porque a gente faz campanha Contra dengue Contra DSTs Contra AIDS Contra várias coisas Então as doenças Quase sempre são O foco das campanhas Mas agora não é um Ministério Que está querendo promover A saúde Acho que da forma mais forte E aí eu peço Até para todos Que vejam Assim que receberem isso Nas mídias sociais Principalmente Twitter, Facebook, Youtube Difundir mesmo Discutir com os amigos Levar essa discussão Mostrar como esse tema É atual E aí nós vimos Em vários desses vídeos Como desde adolescentes A preparar Como é que se dá Você pode trabalhar isso Na escola No supermercado Em todos os ambientes Na família Trazer alimentação saudável Como um elemento Da nossa vida Do nosso dia a dia E acho que a gente vai trazer Isso com essa campanha De como você pode Cuidar todos os dias Envolve isso Você escolher o alimento Que você quer comer Preparar aquele alimento Como a Luísa falou A gente tem aquela imagem Da comida da avó Mas a comida da avó Não precisa ter ficado Para trás não A gente tem que resgatar Afagar a comida da avó A comida da avó Tem que ser a nossa comida Caseira também E a forma de comer Porque isso aí tudo É um resgate Inclusive tem relação Com outros fatores Cada vez mais O distanciamento Dos adolescentes Há muitas coisas Relacionadas com a própria Estrutura familiar Estão muito vinculadas Inclusive Mas não só familiar Mas dos grupos sociais Eles se reúne Um homem Desde a sua história Mais antiga Se reúne em torno da comida O homem Ele se fixou na terra Quando começou a cultivar Mas também sempre É agregado E muito voltado A família A comida Tem muita relação Com essa questão Da história Do ser humano Então por isso Tem que ser preservada mesmo E com essa diversidade Que a gente tem De conseguir fazer Uma dieta saudável E uma dieta Que é muito saborosa A partir disso tudo É A verdade é que A gente tem muita dúvida Sobre alimentação Aqui por exemplo A gente tem uma dúvida Que chegou por e-mail Do Alexandre Gonçalves De Conselheiro Lafayette Em Minas Gerais Ele diz o seguinte Muitas pessoas buscam Suplementos alimentares Para complementar A alimentação Em busca de ganho muscular Bom rendimento nos esportes Existe risco No uso desses produtos? Existe Luisa? Na realidade Ele colocou bem Para complementar A alimentação Tem gente que substitui A alimentação E só passa A utilizar suplementos E esquecem Que o alimento É muito mais Do que Do que esses suplementos Do que os nutrientes Que estão ali Então é fundamental Que a pessoa tenha Uma alimentação Variada Uma alimentação Com comida de verdade Com alimentos minimamente Processados Alimentos in natura E aí Havendo necessidade E é fundamental E é fundamental Que ela procure Um nutricionista Que vai orientar Que vai perceber As necessidades Que vai fazer exames Os exames necessários Uma avaliação nutricional Para saber se realmente Existe necessidade Dessa suplementação Porque às vezes Não existe Às vezes é uma questão De mídia e moda Que está sendo colocada Explicitada E a pessoa quer consumir Às vezes gasta um dinheiro Desnecessário Para isso Sem Enfim Sem que realmente Hase essa necessidade Para o corpo Mesmo que a pessoa Realize exercícios físicos Então Pode existir um risco Se esse uso Não for orientado Se esse uso Substituir uma alimentação Então tem que ter cuidado Tem que ter uma orientação Tem que ter Enfim Tem que ter todo um suporte Uma equipe Por trás O profissional de educação física O nutricionista Por trás Do uso Desses Desses suplementos Tem que ser acompanhado Eduardo Muita gente coloca A culpa De não se alimentar bem Na correria do dia a dia Diz que não tem tempo E aí Acaba recorrendo a fast food Quais são as dicas Nesse sentido Não precisa ser assim Não precisa Eu acho que Tudo no fundo É planejamento Se você pensar Vai aqui Muito desse resgate Da alimentação Você pensar Pensar no alimento E no momento De se alimentar Como um alimento Como um momento Precioso também Então por isso mesmo Mesmo nos lanches Não se precisa recorrer A uma barrinha de cereais Quando você tem frutas Que tem Você pode levar Basta higienizá-las Você pode levar Uma maçã Uma laranja Uma banana Outras frutas tantas Como seu lanche Muito facilmente Não precisa substituir isso Por um outro alimento Que é ultraprocessado Que muitas vezes Vem com muito açúcar Mas ele carrega Consigo também Desde questões ambientais Até outras questões Que são do próprio Perfil nutricional Mesmo que nós falamos Que é trazer sódio Trazer gorduras E até distorcer O que é a própria alimentação Que a gente consegue Resgatar isso É claro que exige adaptações Nós temos problemas de pressa Eventualmente todo mundo Acaba uma hora Tendo que comer Na frente do computador Porque está trabalhando Porque está corrido Entre reuniões Mas cada vez mais Acho que é um compromisso Pessoal inclusive De fazer dessa questão Da escolha alimentar saudável E do hábito alimentar Que aí tem essa coisa Mais ampla Fazer disso a sua rotina A questão de comer Uma coisa rápida Eventualmente nós podemos Nos deparar Mas isso não deve ser a regra Deve ser a exceção Porque na medida Que nós formos fazendo isso Nós vamos reverter E por isso tem Cada mais movimento Se houve de slow food De restaurantes De pessoas Que estão E não é à toa também Que muitas das culturas Que mais vêm trazendo Inclusive Essa discussão Dos dietas saudáveis No caso A dieta mediterrânea Que nós temos Inclusive uma dieta Adaptada no Brasil Que está sendo discutida Inclusive Nacionamente Em pesquisa De como adaptar essa dieta Mas por trás da dieta Tem escolha dos alimentos Mas a forma de alimentar Porque todo mundo Que lembra Uma família italiana Uma família grega Eles estão reunidos À mesa Compartilhando o alimento É uma das pessoas Da família Que cozinhou aquele alimento Muitas vezes Prepararam o próprio alimento Então isso tem muito a ver A alimentação É todo esse conjunto E isso eu acho Que o Brasil Tem todo o potencial Para trazer isso E trazer isso De uma forma muito mais rica Porque nós somos Um país extremamente diverso Que tem a capacidade De trazer Essa alimentação De uma forma ainda mais colorida Ainda mais diversificada E ainda mais saudável Porque a gente sabe Que é possível Acho que basta Ter a informação E ter a estrutura de esporte Claro Então a gente vai ter que trabalhar No ambiente de trabalho No ambiente da escola A gente Nas nossas próprias casas Reverter isso É um compromisso Do governo Claro De trabalhar isso Nas políticas De tentar na medida Melhorar todo o acesso Mas também Compromisso de pessoal De todos nós Também de reverter Que nossa vida É cuidar da nossa vida Cuidar da saúde Todo dia E isso envolve A alimentação E Luiz Hoje a gente escuta Falar muito Sobre alimentação Sem glúten Alimentação Sem lactose E muito associados A alimentação saudável Uma alimentação saudável Ela não pode ter glúten Ela não pode ter lactose E ao mesmo tempo Isso seria Uma maior preocupação Com alimentação Como é que você vê Essa questão? Isso é uma coisa Que vem aparecendo Muito no Conselho Federal De nutricionistas E a orientação Que a gente Dá para as pessoas É que ela procure um profissional Porque cada pessoa Tem as suas necessidades Cada pessoa Ela tem as suas individualidades E realmente Existem pessoas Que têm alergias Têm intolerância E aí sim A gente recomenda Enfim Nesses casos específicos A substituição Por outro tipo de alimento Mas ao mesmo tempo Você tirar isso De uma dieta De uma alimentação De uma pessoa saudável E que não tem Enfim Não tem Algum problema Específico Alguma necessidade Específica É às vezes Ela se distanciar Dessa Da questão Da comensalidade Você comer Passa a ser Uma questão tensa Uma questão difícil Uma questão que às vezes Deixa de ser prazerosa E é isso que a gente Não quer Nesse contexto A gente quer que a alimentação Seja um prazer Ela precisa ser uma prioridade Ela precisa Tem um aspecto social Muito importante Então Às vezes Precisa ser avaliado Com muito cuidado Essas necessidades Elas existem Mas A gente não pode Generalizar Para uma população Como um todo E Eduardo Nessa questão da alimentação A gente acaba sofrendo Muita influência Da publicidade Também O suco industrializado Que aparece Naquele café da manhã Lindo no horário da novela A lasanha pronta Que facilita a vida Da dona de casa É uma questão delicada Sim A questão da publicidade É inclusive um tema Muito complicado Um tema polêmico Porque Quando se trata A questão da publicidade Principalmente Envolve no fundo A questão que é De proteção da saúde Principalmente Quando se trata De crianças Porque as crianças Inclusive tem a questão Da formação mesmo E o discernimento Entre a questão Do que é certo Do que é errado E dissociar A questão Por exemplo Do uso De um personagem infantil O uso De um blinde Como chamamento E não do próprio alimento Do seu perfil E não é por coincidência Porque todos os alimentos Que tem um perfil Mais inadequado São de aqueles Que justamente Trazem isso Muito fortemente Então Nós preconizamos Realmente Que acho que Precisa se avançar Na questão da regulação Da publicidade De alimentos De fato Uma das formas De trazer isso É na própria escola Acho que tem iniciativas Muito boas De municípios De estados Que já foram à frente Inclusive da realização federal De proibir alimentos Tão saudáveis Na escola Acho que é um passo Muito grande Muito importante De proibir refrigerantes De proibir frituras Alimentos ricos em sódio Salgadinhos industrializados E tudo mais E ainda Porque promover A alimentação A alimentação saudável Envolve você ter um ambiente Que apoie isso E que proteja Inclusive Dessas influências externas E ao mesmo tempo Nós temos que avançar Nessa outra questão Que é de formação De hábitos Inclusive dessa forma Que você falou Tanto a coisa implícita Quanto a explícita Porque a explícita É a propaganda Que tem uma forma mais fácil Uma lasanha Outro produto pronto Que vai ser consumido Outra que está embutida Muitas vezes Dentro de uma cena De um filme De uma novela De um programa Como se aquilo Fosse um hábito adequado E tudo aquilo Realmente faz um chamamento A isso Então isso tudo Tem que ser muito bem cuidado E acho que no nosso caso O Ministério Acho que tendo todos os esforços No nível de governo mesmo Acho que tem que ser No nível de nós Irmos um passo adiante De proteger a nossa população E principalmente as crianças Nesse sentido Porque a publicidade É um instrumento Para a venda De um produto Muitas vezes com perfil Na maioria das vezes Com perfil inadequado Então cada vez mais Você está expondo crianças E de uma forma Que inclusive Já é sabido Em termos de estudo Mas é reconhecido Pelo próprio Conanda Que é o Conselho De Proteção De Crianças e Adolescentes Do Ministério da Justiça Que mostra justamente isso Propaganda abusiva Se caracteriza Inclusive com esses elementos Que é de uso De personagens infantis Uso de brindes E uso de várias outras formas Que identificam diretamente Com a criança E fazem a criança Querer consumir aquilo Então isso tem que ser Tem que ser realmente avançado E revertido Porque é uma proteção Essa questão só Da publicidade Dá um programa inteiro Agora infelizmente O nosso tempo Chegou ao fim Eu queria que bem rapidinho Vocês fizessem As considerações finais Luisa O que eu acho importante A gente foi muito boa A discussão Foi ótimo Acho que a gente conseguiu Trazer temas relevantes Nessa temática Da alimentação saudável E eu acho que Uma compreensão De que alimentação É um direito E que a alimentação É um direito humano Essencial para que você Viva com dignidade Você viva com saúde Isso precisa ser pautado Isso precisa ser As pessoas precisam Ter essa compreensão Porque uma vez Que é um direito E que você sabe Que para esse direito Ser realizado Tem vários determinantes Que estão Enfim associados Você percebe isso Enfim Isso vai influenciar Sua vida E vira também Um dever do Estado Um dever do Estado Em fornecer para você Condições Para que você viva Com essa dignidade Viva com saúde Viva com as condições Básicas Para que você Viva bem Então Acho que essa compreensão É muito Muito importante Então a gente tem que cobrar Sim Políticas públicas A gente tem que participar De grupos de compras coletivas Grupos de hortas Grupos Enfim Essas coletividades Esses movimentos Em prol da alimentação saudável Individualmente A gente Como eu falei anteriormente A gente tem Nossas escolhas A gente tem como Mudar o sistema A partir das nossas escolhas Então se a gente Fortalece Pequeno produtor Você fortalece Agricultura familiar Fortalece Os alimentos orgânicos O consumo De alimentos Minimamente processados In natura Enfim Cobra E Que não seja Sejam Benculadas E colocadas Junto com os alimentos Propagandas Principalmente Para o público infantil E que vão induzir Um consumo Exacerbado De um alimento Que não é De tão boa qualidade Então se você Cumpre esse papel E exige esse papel Enfim A gente contribui Para um Brasil melhor Para um mundo melhor E o conselho Tem algum canal De comunicação Está à disposição Para tirar dúvidas Sim, sim É www.cfn.org.br Lá a gente tem E recebe os e-mails Com as dúvidas Orientações A gente trabalha Com essa orientação Normatização Do exercício profissional Do nutricionista Obrigada Eduardo Suas considerações finais É, eu acho que ter Essa oportunidade De falar da alimentação saudável É muito Muito boa para nós E essa oportunidade Inclusive de mostrar Como a gente pode posicionar A alimentação saudável Na nossa vida atual Sabendo de todas Essas transformações Mas como uma resposta Essas transformações Que nós temos De como trazer Essa valorização Do alimento in natura Essa valorização Dos formas Como o alimento É produzido Como ele chega até nós Como nós lidamos Com o alimento No nosso dia a dia Tudo isso Lida com essa ideia De que nós queremos Promover cada vez mais saúde A coisa do alimento Por um lado Pode ser um fator de risco Para doenças Em muitos casos Quando se pega Questões específicas Como sódio, gordura, açúcar Mas também Ele é um elemento protetor E que vai trazer Esse bem-estar Inclusive tem um bem-estar Que é muito maior Do que o próprio A questão dos nutrientes Por isso mesmo O guia ele traz Ele é muito básico Que nutrientes É o foco no alimento E a gente vai ter A oportunidade acho De crescer muito Nessa agenda De cada vez mais Promover a saúde Da população De trazer essas discussões Mais à frente Inclusive de envolver A própria população Nesse sentido A fala da Luísa Foi muito importante Porque cada um Tem seu papel individualmente Mas também Nas coletividades Nos seus conselhos De saúde É importante É importante que agora A própria Conferência Nacional De Segurança Alimentar e Nutricional Ela tem um tema Que é perfeito Com essa discussão Que nós temos hoje Que é a comida de verdade Do campo à cidade Então isso tudo Dialoga muito bem Acho que é um momento Crescente que a gente tem Cada vez De defender o alimento De verdade Defender a produção De a cultura brasileira E nós do governo Claro Reforçar nossas políticas Para cada vez mais Colocar a alimentação saudável No patamar que tem que ser Facilitando Protegendo Apoiando Mas aí também Sempre que possível Fornecendo Para que a gente Tenha cada vez mais Brasileiros saudáveis Crescendo saudáveis Se desenvolvendo saudáveis Porque esse é um país feliz É um país rico Sim E lembrando que o guia alimentar Está disponível no site Do Ministério da Saúde Sim Nós temos o www.saude.gov.br É o site Do Ministério da Saúde Lá você tem acesso A todos os materiais Do Ministério Inclusive a ouvidoria Nós temos os canais No próprio Facebook Então temos os canais diretos Para respostas Imediatas Então a gente espera Realmente alimentar Essa discussão Literalmente E responder muito Para que todos nós Consigamos construir Ainda mais essa agenda Obrigada pela participação De vocês aqui no programa Cenas do Brasil Fica por aqui Hoje falamos Sobre alimentação saudável E prevenção de doenças Agradecemos a presença De nossos convidados Eduardo Nilson Coordenador Interino De Alimentação e Nutrição Do Ministério da Saúde E Luísa Lima Torquato Representante do Conselho Federal De Nutricionistas Agradecemos também A sua audiência E a sua participação Você pode rever O Cenas do Brasil No Youtube Youtube.com Barra TV NBR E pode mandar Sua sugestão Para o nosso programa Pelo e-mail Cenas do Brasil Arroba EBC .com.br Pelo Facebook E pelo Twitter Da NBR Sua opinião É muito importante Para nós Na semana que vem Novas cenas Novas questões A gente se encontra Até lá Tchau 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 Obrigado.